Simbora debaixo de chuva? Bora, deixa eu filmar aqui só a saída Os dois vão descer ali, eu já filmei no meu celular, eu passo pra cá Como é que é? Tá ligado? Não Agora Tá Fórmula Drift Atlanta Pô, não vão descer não é? Eles foram aonde? Hã? Aí ó Ah, vai não, vai não Tá molhado, cara, a pista? Ah não, tá molhado a pista, eles não vão não Bora Tá molhado a pista? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha viseira não estava fechando. Vamos lá. 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 É muito linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.